Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Aguiar e no assunto da vez de hoje nós vamos falar sobre esse belíssimo Stream Deck, galera! Finalmente o canal tem um Stream Deck, depois de alguns anos vendo isso aqui na internet e namorando. Resolvi comprar, achei uma promoção aí, mais ou menos promoção, né? Comprei no Ebay, fui taxado, paguei... 600 reais de taxa. Mas ainda assim, ficou mais barato do que eu tenho no Brasil. É o Stream Deck de 15 botões, eu sei que também é uma facada do governo, mas é loteria, né? Às vezes é, às vezes não. Então sempre quando você for comprar alguma coisa fora do Brasil, faça a conta de que você será taxado. Caso você não seja, foi um bônus aí que você teve. Vamos para um box desse produto, mas antes eu quero que você deixe o like e se inscreva no canal. Se você não deixar nem o like e não se inscreva no canal, vou ficar muito triste com você. Então, like e se inscreva no canal, pelo menos, beleza? Operador, chama um box e vamos lá! Vamos lá galera, vamos abrir esse Stream Deck. Isso pegou lindamente pra nós. Nossas lives parece que vai mudar. Vai mudar, vai ter algumas coisas. Agora é inventar, né? Tem muita coisa legal pro Stream Deck, galera. Muito software, muito... Muita gente já fez muito programa pro Stream Deck, entendeu? Ele tá bem evoluído no mercado. Tem outras alternativas? Sempre tem outras alternativas, mas o Stream Deck tá aí já há um tempão. Então vamos lá. Vou abrir já a caixinha, né? Tirei todos os dois lápis. Pronto, veio do eBay e eu fui taxado. Mesmo assim ainda saiu mais barato pra comprar no Brasil. É o Stream Deck de 15 botões, 5x3 15, médio, né? Tem um grandão, mas o grandão é muito caro. Imagina, se fosse taxado naquele. Ó, primeira vez que eu vejo um... Conectorzinho USB banhado a ouro. Tá aqui, ó. Vou pegar mais perto pra vocês verem. Aqui são um box, né? Conectorzinho banhado a ouro, como eu falei, ó. Aqui, essas teclas estão aqui. Aqui vem o manual da O Gato. O primeiro produto que eu tenho da O Gato, galera. Estarei feliz. Mais um manual. Não tem nada, não tem nada. Essa é a caixinha do Stream Deck. Ah, tá. Vem a basezinha, né? Ela tem alguns níveis aqui, ó. Isso aqui sobe, ó. Isso aqui sobe. Então você encaixa aqui. Ela tem umas rangourazinhas, ó. Na lateral. Aí você encaixa. Vou fazer aqui. Eu não entendi muito bem, não, mas tudo bem. Você encaixa aqui, ó. Dá pra ver, né? Aí você tem essas opções aqui. Quatro opções aqui. Mas a última, acho que não dá nem pra chegar, irmão. Não tem disso, não. Não dá pra inclinar ele da maneira que você achar melhor aqui, né? Não é nada demais, não, ó. O cachorro ficou bonitinho. Porque assim tá bom pra mim. Um mini tecladinho. Um mini tecladinho. E aí, galera. Esse aqui é o unboxing do Stream Deck. Não tem muita coisa pra falar dele. Apenas porque ele é muito bonitinho. Tá brilhando, tá novinho. E agora é aprender a usar, né? Aprender a usar o bicho aí. Aí a gente faz um vídeo aí, quem sabe. Isso aqui é só um vídeo de unboxing. Vamos só ligar o vídeo pra ver, né? Isso tem que baixar o drive, tem que baixar o software, tem que baixar tudo. O cabo é grande o suficiente, eu quero que ele fique do lado de cá. Não é, talvez não é grande o suficiente. Deixa eu ligar aqui, mas pegou. Teclado. Olha aí. Acendeu. Não sei se dá pra ver na tela, ó. Tô com o símbolozinho do Stream Deck. Aí eu mexer, gente. Teclinhas dele eu pensei que... Sei lá, podia ser mecânica, não. É de membrana. Podia ser mecânica, né? Stream Deck. Um bocado desse. Mas tá aí. O negócio dele é as teclas que... Você pode configurar e botar o ícone que você quiser e... É só um atalho, cara. E, cara, aqui no Brasil tá mais de dois mil reais. Não, muito mais. Três mil reais esse aqui. Você compra por mil de seis teclas. Que eu acho que não vale a pena. Não sei como se você ativar um segundo, né? Aí tá aí. Galera, tá aqui meu Stream Deck configurado. Aqui, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Mas tá aqui, ó. O OBS aberto. E eu vou apertar os botões aqui. Vocês vão ver que as telas vão trocar lá em cima do OBS, cara. Deixa eu ver se eu consigo colocar os dois na mesma posição aqui. Isso aqui dá uma bagunça, mas vamos lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tipo aqui, vou mudar pra tela de jogos, ó. Mudou lá, tá vendo? Vou voltar pra tela do quarto game. Mudou lá. Eu vou chegar no Discord aqui. Cadê? Cadê o Discord? Cadê o Discord, minha galera? Cadê o Discord, minha galera? Tão vendo aí? Vou apertar o botão aqui, ó. Vai mutar. Mutou os dois. Desmutou os dois. Mutou só o Mickey agora. Ah, garoto. Sacou? E várias coisinhas aqui que eu também fiz aqui, ó. Pra mudar o meu monitor aqui, ó. Mudou o meu monitor. Ó, mudou outro monitor. Mudou outro monitor. Isso aqui é pra quando eu for usar o celular como webcam. Beleza? Isso aqui é o seguinte. Eu clico aqui, ó. Olha que legal, olha que legal, olha que legal. Olha que legal, olha que legal. Presta atenção aqui, ó. Todas as abas do meu browser serão fechadas. Tá. Tá. Aí eu vou pegar o Stream Deck aqui, ó. Tem um negócio de uma chamada aqui, ó. Web Pages. Aí eu vou apertar o Web Pages. Presta atenção, presta atenção, galera. Presta atenção lá, ó, ó. Web Pages, você apertado, ó. Tupi. Ó lá, 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 lá. Você vai abrindo todas as páginas que eu quero, ó. 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 Abriu aqui a página do YouTube. Abriu a página da Twitch. Abriu a página do Facebook Gamers aqui. E abriu a página do Streamlabs aqui, ó. Só apertando esse botãozinho aqui. Web Pages. Isso aqui são algumas das funcionalidades que eu fiz aqui no meu Discord. Tendo também um negocinho aqui com o meu teclado da Corsair, ó. Presta atenção, eu vou botar aqui do lado, ó, pra vocês verem que maneiro, ó. Ó, ó. Tá vendo lá? Vou apertar aqui essa tecla aqui, ó. Ó, ó, ó. Tupi. Mudou aqui, tá vendo? Na pastinha do Windows, ó. Eu apertei de novo o tecladinho da Corsair aqui, ó. Mudou lá em cima. Então a Corsair, como é dona da... É o gato. Tá tudo bonitão. Então, é isso aí, galera. Esse aqui foi o meu começo aqui de como é que eu estou usando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou muito, deixe o seu like aí. Se inscreva no canal. E também, se você gostou demais, pode aplaudir. Aplauso do espectador. Ou, se você gostou muito, 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 vire membro do canal e ajude o assunto da vida a crescer. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Agora que eu tenho o Stream Deck, se você tiver também o Stream Deck e quiser saber como é que faz alguma coisa do Stream Deck, bota aí nos comentários. Fala assim, pô, eu gostaria que você fizesse o vídeo pra ensinar a fazer isso, isso, aquilo, aquilo e tal. Eu já tô com uma ideia aqui de como que faz pra ligar o Stream Deck no Discord. Porque não é um negócio simples isso, entendeu? E eu fiz, funcionou, ficou bacana, ficou legal, ficou lindão. Ainda tem uns ícone de show que eu posso deixar no meio do Discord lá. Beleza? Então, galera, muito obrigado pra todo mundo que assistiu mais uma vez. Até o próximo vídeo. Fui, até mais e... Uh, temos o Stream Deck! Tchau, tchau, tchau.